A importância do Porto de Santarém vem crescendo como alternativa para o escoamento de grãos do centro-oeste do país. A posição geográfica da cidade é fundamental para a exportação que vai para a Europa, Ásia e América do Norte. Toneladas de grãos como soja e milho saem de Santarém, no oeste do Pará, todos os dias. A cidade está localizada à margem direita do rio Amazonas. Daqui partem navios que seguem pelo rio Amazonas até o Oceano Atlântico, com destino à Europa e Ásia. A cada ano, as exportações aumentam. O Porto de Santarém exportou de janeiro a setembro deste ano quase 1 milhão e 700 mil toneladas de soja e milho. Um crescimento de 66% sobre o mesmo período de 2012. A maioria dos grãos embarcados aqui vem da cidade de Sinop, no estado do Mato Grosso. A posição do Porto de Santarém é estratégica e vantajosa, pois fica mais perto da Europa, da Ásia e da América do Norte. Este ano, quem lidera as exportações é o milho. Já saíram aqui de Santarém 700 mil toneladas do produto, cinco vezes mais do que no ano passado. No terminal granelheiro desta multinacional, uma das gigantes do mercado de exportação, as carretas chegam carregadas e os grãos são armazenados. Deste enorme armazém, eles são embarcados nos navios e seguem para os seus destinos. O gerente da empresa explica que antes de começar as operações em Santarém, precisava rodar muito até levar os grãos do centro-oeste para os portos de Santos, em São Paulo, e Paranaguá, no Paraná. Agora, a economia é grande. A grande vantagem de Santarém, da saída norte, mais precisamente, é o estrangulamento dos portos do sul e do sudeste, e também a distância entre o polo produtivo, que é o centro-oeste, Mato Grosso, para os dois destinos. Aqui, se tem uma economia de mais ou menos de 1.800 a 1.000 quilômetros de distância diferenciada para os portos do sudeste. A grande vantagem de Santarém, da saída norte, mais precisamente, é o centro-oeste.